Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, de comprinhas, já deixa sua curtida logo agora no começo do vídeo. Isso vai me ajudar demais. Se inscreve no meu canal se tu não for inscrito ainda e segue a gente lá no Instagram, que é arroba Kery Marcial com dois L, que todos os dias a gente tá lá em tempo real. E, minha gente, até maquiagem eu passei hoje pra fazer esse vídeo, tá? Vai me aparecer um pouco mais decente, que eu só apareço aqui desarrumada, descabelada. Enfim, hoje o vídeo é muito legal, o vídeo de comprinhas. Gente, eu venho guardando essas comprinhas, ó, porque demora a chegar, né? E aí foi chegando e eu fui guardando pra eu poder mostrar tudo junto pra vocês. Não é muita coisa, mas são umas coisinhas. E eu tô aproveitando que eu tô só, né, pra poder fazer esse vídeo. Então, vamos lá, que já já dá hora de pegar as crianças na escola. Vamos começar pela Shopee. A Shopee veio duas coisas aqui, que eu tava bem empolgada pra poder ver se realmente ia valer a pena. Porque, gente, foi surreal de barato. Eu vou colocar aqui, ó, o preço. Exatamente. Eu paguei nessa primeira peça 90 centavos. Ó, vem no saquinho, assim, bem bonitinho. É a Lovito. A Lovito, ela é bem parecida, assim, com a... Com a Shein. A questão da embalagem, né? Nos saquinhos, como vem. E aí eu comprei esse croppedzinho, gente. Colocando esse cupom, cupom que eu tinha colocado na época, saiu por 90 centavos só, essa blusa. Acredita? É um cropped. Fica mais ou menos assim na metade da barriga. O tamanho que eu escolhi foi... Eu acho que saía tamanho M lá. Não lembro. Aqui tem o S. Sei lá, o EG. Eu sei que é um material que estica, ó. Então, ficou bom. Eu gostei. A modelagem dela ficou bem boazinha em mim. E aí a outra peça que eu comprei também na Shopee, nessa mesma loja, que é a Lovito. Foi essa outra blusinha aqui, outro cropped. Deu também no saquinho. Vou colocar os preços aqui pra vocês verem, tá, gente? Que eu não me lembro direito, não. Ó, como ela é linda. Ela já é aparentemente maior, né? Mas o que eu não gostei nela, a modelagem dela, a parte da alça, ela é muito curtinha. Ficou bom em mim, porém, ela ficou pegando muito aqui, ó. No sovaco. Mas ela é muito linda. Aqui ficou perfeito, gente. O único problema dela, que eu acredito que não foi o tamanho que eu tenha errado, é porque a modelagem dela mesmo aqui é ruim. Ou então, eu que tenho isso aqui muito gordo, porque eu usei, experimentei essa daqui, coloquei elas duas, assim, em cima da outra. E realmente, é a modelagem dela, essa parte das axilas, né? Ela é bem mais cavadinha, que é pra ser o certo, ó. E essa aqui não. Ela já é mais pra cima, assim. Mas eu amei. Foram super em contas, né? Tem nem o que falar. Então, tá ótimo. A questão do material dela, o tecido, ó. É tipo um... Um crochê, gente, que fala? Acho que... Não sei se fala crochê. Acho que não. Esqueci. Vamos agora para a Shein. Gente, eu amo comprar na Shein. O segredo lá, eu nunca fui taxada. E eu acredito que o que eu já ouvi falar é que o segredo é você não comprar muita coisa de uma vez só. Você fazer várias compras, entendeu? Não comprar tudo de um dia só. Tipo, acho que o que eu ouvi falar é pelo menos uns 300 reais. Eu nunca comprei coisa cara demais. Eu sempre tô dando uma olhada e sempre aparece uns cupons lá de frete grátis. Então, eu aproveito. Tipo, 50 reais, frete grátis. Aí eu, ah, 50 reais. Aí eu pego, gasto 50 reais. Aí depois aparece lá sem valor mínimo. Aí eu compro uns 20 reais, entendeu? E aí, pra aproveitar o frete grátis, pego e faço uma comprinha assim, de pingo em pingo. Até porque eu não tenho esse dinheiro todo, né, meu povo. Sou mãe, vocês sabem. Então, não dá pra me ficar gastando muito, não. E aí, quero falar pra vocês. Eu nunca comprei na Shein bolsa. Nunca comprei sapatos. E comprei pela primeira vez roupa. E confesso pra vocês que eu amei. A Shein não tem nada barato relacionado a isso. Tipo, bolsa. O que eu já ouvi falar. As coisas que são muito baratas, não são de boa qualidade. E é justo, né, gente? Então, mas dizem que as bolsas, os sapatos, as roupas são perfeitas. Então, assim, eu nunca tive coragem de comprar. Porque eu sou uma pessoa bem chatinha pra roupa. Então, eu prefiro experimentar do que comprar, assim, tipo, online e não conseguir trocar, sabe? Eu tenho muito medo. Mas, eu quis testar e comprei uma blusinha. Eu amei. Fiquei tão feliz que deu certo o meu tamanho. Eu acho que quando a pessoa pega o macete, questão do tamanho, né? Porque se você olha nas medidas, dá tudo certo. Ao ouvir, eu olhei as medidas, não veio certo. Porque a modelagem dela é ruim. O resto ficou perfeito. Já lá na Shein, ó. Eu comprei essa blusinha. E ficou simplesmente perfeita. Gente, eu amei ela. Muito linda o saco. Ele é um saquinho diferente desse aqui. Ó. Tá vendo? Da Louvito e da Shein. Vou guardar todos pra quando eu vou viajar. Mas olha que linda. Ela é uma... Ela vem bem embaladinha. Tá aqui, assim, por dentro. E olha. Linda, 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 linda. Ela é... Também... Ela... Eu acho que ela não... Não é cropped. Mas ela não é aquelas blusas muito compridas, sabe? Ó. Fica bonitinho usando com a roupinha um pouquinho mais alta também. Mas ela ficou perfeita em mim. O tecido. Maravilhoso. Acho que eu paguei vinte e pouco nessa blusa aqui. Amei demais. Aí, nessa mesma comprinha... Essa comprinha foi a minha preferida. Eu tava muito ansiosa pra chegar. Eu cobrei isso aqui, que é um porta-colar. Gente! Maravilhoso. Ele é um plástico. Tem bem embaladinho, ó. Como vocês puderam ver. E aí, eu vou conseguir colocar os meus colares, minhas pulseiras. E os brincos que eu estiver usando. Aí, você monta ele aqui, assim, ó. Olha que lindo. Tinha branco e preto. Eu escolhi o preto. Porque eu queria que desse destaque na minha penteadeira. Quando eu montasse ela. Que eu acho que eu vou colocar na minha penteadeira. Gente, eu ainda não montei a minha penteadeira. Eu sou... Gente, que vergonha. Mas, enfim. Olha que lindo. Vou tentar mostrar pra vocês, assim, de perto. Aí, você pendura por aqui, assim, ó. Os colar, pra não ficar... Porque o meu escolar não tem um espaço. E eu tô comprando bastante. Colar agora na Shein. Gente, vale muito a pena comprar bijuterias na Shein. É muito barato. Alguém tá me ligando. Voltei. Pra vocês... Nem demorei, né? Então, vou editar. Enfim, gente. Voltando para as comprinhas. Vamos lá. Foi isso aqui, né? Que eu comprei. A blusa. Se eu mostrei pra vocês. E agora, gente... Comprei esse kit. De brincos. Coisa mais linda. Olha isso. São argolinhas. Eu achei muito lindo. E não são pesadas. Material maravilhoso. Olha atrás. Linda, né, gente? Amei demais. Eu tô amando comprar bijuteria pela Shein. Porque é muito em conta. E vem várias, assim. Sabe? E eu tô colocando os preços aí pra vocês. Porque eu não lembro de nada decorado. E é isso. Aí eu comprei também... É... Uma pinça pra poder colar... É... Cílios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Ó. Essa pinçazinha própria... Própria pra colar cílios por tiço. Como eu tô trabalhando com maquiagem agora. Eu precisava demais. E tava super em conta pela... Super em conta pela Shein. E aí eu comprei lá. E é perfeito. Material inox. Muito bom. Vamos para a próxima. E eu acredito que... Última. Foi a última que eu recebi. Também, né, gente? Dá pra ficar comprando também direto, não. Essa tá muito linda, gente. Ó. São vários brincos também que eu comprei. Um... Mais lindo que o outro. Eles são tudo argolinhas. Nesse estilo aqui, ó. Olha que lindo. Flozinha. Aí tem... Gente, é muito. Ó. Aí veio o florzinha, né? Veio... Essa... Folhinha aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver. É... Assim... Assim de coração. E a argolinha é muito boa, viu? Assim de lua, ó. Ela abre assim, ó. Perfeito. Encaixa bem direitinho. Não... Eu não achei muito frágil. Achei ótimo. Principalmente pelo preço. De folhinha, né? Que eu já mostrei. Ah, tem essa aqui, ó. De borboleta. Coisa mais... Ó. Lindo demais. E é isso. Os outros são os pares, né? Enfim. Tem um também aqui de cobra. E é isso. Comprei esses vários brincos. Tô querendo comprar umas coisas douradas. Eu gosto de comprar particularmente prata, porque eu acho que o prata, ele... Por ser bijuteria, ele fica menos feio, né? Mas... É... Tô querendo comprar uns dourados, porque eu não tenho quase nada dourado. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Parece que tá ficando, é preto já, guardado. Vai ou não? Tô dizendo que dourado é ruim por isso. Eu usei isso aqui uma vez. Eu vou pesquisar na internet alguma forma que deve ter de você passar pra durar mais tempo em bijuteria, né? Será que você passa verniz? Se vocês sabem aí o que a gente pode passar em bijuteria pra durar mais tempo, fala pra mim. Comenta, bota aqui nos comentários. Olha que lindo esse. É um conjunto. Ele veio mais clarinho, eu tô achando mais escuro. Usei uma vez ele. Enfim, gente, ó. É um conjunto. Veio separado. Aqui é umas borboletas. E esse aqui é umas estrelinhas. Lindo, 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 ó. Ó. Bem baratinho também, eu paguei neles. Aí, comprei esse daqui, ó. Acho que é o último. Esse aqui já são dois também, mas vem junto, colado. Olha que coisa mais linda. É um colazinho de coração, bem delicado, ó. E aqui em cima, umas bolinhas. Fica assim, ó. Lindo, né? Ai, eu amei. Muito. Já comprei também... Minha primeira compra na Shein foi umas capinhas de celular. Muito boa a qualidade. Tipo, é R$8,00, R$9,00, R$6,00. Tem de vários preços, mas, tipo, super em conta. Quem tem iPhone sabe que as capinhas de iPhone é caríssima. É de R$50,00 pra R$60,00 por aqui. E pagar esse preço nem R$10,00 é, tipo, perfeito. Vale super a pena esperar. Não chega muito rápido aqui pra minha casa. Demora um pouco, mas eu compro sem estar apressada pra ter logo o produto. Então, super compensa. Se é algo que eu tô precisando muito, eu já não compro. Tipo, eu preciso pra ontem. Eu já não compro lá esperando vir logo. Porque não chega rápido, gente. É mais ou menos um mês pra mais, às vezes. Dependendo do correio também. Tá bom? E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Eu amei. Principalmente a blusa. Nossa, eu amei essa blusa. E as bijuterias também, que eu amo, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido de assistir esse vídeo. Eu acho que ficou bem longo. Mas é isso. Gente, eu tô só me achando aqui, né? Porque eu nunca me marquei. Então, quando eu vim aqui pra frente da câmera, que eu ia ficar muito tempo assim, expostas pra vocês, eu falei, poxa, as minhas merecem que eu me arrume um pouquinho pra elas, né? Porque ninguém merece. E é isso. Vocês gostaram? Espero que sim. Se você gostou, bota aqui nos comentários. Diz pra mim se você também já fez comprinhas lá na Shen e na Shopee. Na Shopee hoje não tá compensando mais pra mim. Porque antes tinha muito cupom de desconto. Hoje, pra frete grátis, né? Eu amo frete grátis. E hoje não. Hoje o frete grátis é a parte de 30 reais. Então, é um saco. Prefiro comprar até na Shen por conta disso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa seu curtido aí pra mim, por favor. E um grande beijo do coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.